Eu sou criança, eu gosto mesmo de brincar Pular, correr, jogar bola, bambolê, subir, descer Eu sou criança, eu gosto mesmo é de brincar Dançar, cantar, rolar, saltar, escorregar, rodopiar Minha professora, eu gosto muito de aprender Coisas novas, curiosas, a ler e a escrever Melhor ainda, quando se torna divertido Com jogos, brincadeiras, artes, desafios, tudo fica mais bonito Eu sou criança, eu gosto mesmo é de brincar Pular, correr, jogar bola, bambolê, subir, descer Crianças, elas encantam nossas vidas com a sua forma pura de amar e alegrar-se Feliz dia das crianças Beijinhos 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 Beijinhos